Música Bom dia, está no ar o programa Paparazzi deste sábado, que delícia, final de semana chegou gente, eu adoro porque é o nosso encontro, o nosso encontro aqui no SBT, a revista Paparazzi aqui no SBT estou muito feliz com o nosso programa, obrigado a todos que estão nos acompanhando, estou adorando as mensagens no nosso Facebook, no meu Instagram, no Instagram da revista Paparazzi que inclusive vocês já estão seguindo, quem não está seguindo pega o celular gente e siga já o Instagram da revista, revista Paparazzi e o meu também, Douglas Lopes Real, está aí na tela para vocês, sigam porque lá a gente mostra sempre os bastidores do programa, os bastidores da revista Paparazzi que é incrível, viu gente, os bastidores é tão divertido quanto o produto final, tenho certeza que vocês vão adorar e você empresário que está assistindo o nosso programa e quer ter a sua marca aqui no SBT, entre em contato com a gente, com a nossa equipe comercial a gente vai até você, vamos apresentar todas as nossas opções comerciais para você aparecer aqui na TV e fazer os seus negócios alavancarem é sucesso, é revista Paparazzi, é programa Paparazzi, é SBT Interior vamos começar o programa de hoje, intervalinho bem rápido e na volta, tem muitas atrações para vocês a simplicidade me fez chegar até aqui e hoje o meu compromisso é com o futuro acesse bonanzaagro.com e faça seu negócio chegar mais longe bonanzaagro, seu amanhã é agora agora o assunto é para você que foi convidada para uma festa especial, uma formatura, um casamento, uma festa de gala se no convite o dress code sugerido era festa, o seu lugar é aqui na Grife Boutique de Presidente Prudente olha só mulheres, se preparem, porque os vestidos que eu vou mostrar aqui para vocês são deslumbrantes vocês vão adorar, eu tenho certeza disso, a Grife Boutique é especialista em vestidos de festa trabalha também com a linha casual, mas vestidos de festa são três salas, vocês tem noção do que é isso? três salas de vestidos de festa para vocês arrasarem em qualquer ocasião não importa se você é formanda, se você é convidada, enfim, se você é aniversariante o seu lugar é aqui na Grife Boutique olha, vocês vão gostar, se preparam, vamos começar? eu quero mostrar a nossa convidada, muito especial, a modelo Beatriz Lise que olha só, tudo que ela veste fica maravilhoso mas em especial os vestidos da Grife, claro dá uma olhada nesse, que é uma proposta para casamentos, eventos durante o dia esse vestido em tom de rosa, gente, que está incrível ele é maravilhoso por conta também dessa estampa, super exclusiva é feita à mão, olha só que coisa mais linda esse serve tanto para uma madrinha, quanto para uma convidada, assim, que quer chegar chegando, digamos assim e esse tom está super em alta, eu vou até mostrar mais um modelo nesse tom só que sem a estampa e um outro caimento também, que está super em alta hoje em dia é muito comum as noivas pedirem que todas as madrinhas usem um tom só e aqui na loja, na Grife Boutique, é muito pedido esse tom em rosa então a gente tem muitas opções, eu escolhi alguns só para vocês terem uma ideia do que a gente tem para vocês aqui na Grife Boutique esse é maravilhoso, tem umas costas lindas também e olha só, ele é fluido, dá aquele movimento conforme você anda enfim, maravilhoso, né? tem mais um também que eu tenho certeza que vocês vão adorar é no Living Coral a Pantone lançou esse ano o Tom do Ano, né? que é o Living Coral a Pantone lança anualmente a Cor do Ano que é aquela cor que vai estar em tudo na decoração, na moda, enfim é as cores que os estilistas se inspiram e criam suas coleções e olha só, esse modelo está maravilhoso ele é simples, sabe? não tem nenhum brilho, mas é para você mesmo convidada que quer abusar da cor que quer estar dentro da tendência de moda e a cor é essa, Living Coral agora vamos para a noite? você que é formanda e quer brilhar é esse, esse tom ouro envelhecido gente, olha só que vestido maravilhoso essa fenda estratégica que vai deixar seu visual ainda mais sexy e é um vestido, gente, que assim o tom dele é único então com certeza você formanda vai estar diferente das outras mas se você quer um tom diferenciado aposte nesse ouro envelhecido que é simplesmente maravilhoso olha só, o detalhe dele nas costas também é o que rouba a cena dá uma olhada nessas costas que coisa mais linda ele é inteiro em vidrilho e o bordado em testaria que é super tendência então aposte no ouro envelhecido eu tenho certeza que você vai arrasar esse aqui é aqui da Grif Boutique vem experimentar eu tenho certeza que vocês vão adorar vou mostrar mais um que esse tem o detalhe do tule tá maravilhoso Beatriz, você tá incrível nesse vestido olha só que vestido maravilhoso o desenho dele é muito bonito também eu amei com fundo nude ele é inteiro bordado na parte de cima olha só que coisa linda esse Illusion aqui no decote também tá super elegante realmente é um vestido pra aquela mulher mais romântica delicada que quer chegar assim e falar cheguei mas discreta sabe então o nude é a opção perfeita tá lindo o tule tá super em alta esse vestido que eu vou mostrar agora eu tenho certeza que vocês estão sem fôlego dá uma olhada gente incrível mais um modelo pra vocês aqui da Grif esse tom em grafite é um grafite mais claro porque o grafite tem vários tons e esse é um deles a gente adora porque tem nuances em prata em dourado e o desenho do bordado desse vestido é muito rico então realmente isso valoriza muito a peça e pra você formanda que quer se destacar que quer ser a estrela da noite com certeza esse é um modelo maravilhoso ele também tem uma fenda bem estratégica que tá incrível e olha só o vestido de festa vou dar uma dica pra vocês tem que provar as vezes vocês estão vendo todos esses que eu mostrei aqui e fica pensando será que esse vai ficar bom no meu corpo não adianta deduzir gente tem que vir na Grif Boutique e provar a Grif Boutique é especialista em vestido de festa e ela vai te dizer aquilo que fica melhor no seu corpo vai evidenciar o que você tem de melhor ocultar aquilo que você não quer mostrar tanto então não se preocupem Grif Boutique é o lugar pra sua ocasião especial pra sua formatura pra festa de casamento do seu filho uma bodas enfim não importa ocasiões especiais é na Grif Boutique em Presidente Prudente o contato da loja tá todo aí na tela pra vocês as redes sociais também vale a pena seguir tá quero agradecer a Erika de Sene que fez uma maquiagem maravilhosa Ana Beatriz Lise nossa modelo incrível e o Heitor Silva que fez esse cabelo incrível também maravilhoso esse cabelo de Miss que deixou a nossa modelo ainda mais linda muito obrigado vocês arrasam gente corra pra Grif Boutique vamos dar um intervalinho bem rápido e na volta tem mais programa paparazzi aqui no SBT a simplicidade me fez chegar até aqui e hoje meu compromisso é com o futuro acesse bonanzaagro.com e faça seu negócio chegar mais longe bonanzaagro seu amanhã é agora voltamos e agora gente eu vou mostrar pra vocês uma história de vida que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente aí de casa eu tô aqui com ele o Fernando Ernesto dos Santos que é ex-narrador profissional ex-integrante da seleção brasileira de natação né Fernando seja bem-vindo ao programa paparazzi é um prazer ter você aqui porque eu conheci o Fernando gente e gostei muito da história dele quis compartilhar com vocês ainda mais que é um motivo especial segunda-feira o Fernando tá lançando um livro aqui em Presente Prudente Fernando é prudentino e hoje a gente tá batendo um papo com ele espero que vocês gostem bem-vindo ao programa eu que agradeço agradeço o convite agradeço o espaço e espero que que essa história aí possa impactar positivamente a vida de muitas pessoas e vai com certeza Fernando vamos vamos te apresentar pro público de casa pessoal que não é muito ligado aí na área da natação gente tô aqui com um campeão né você foi oito vezes campeão conta pra nós um pouquinho da sua trajetória eu vou deixar ele falar porque são muitos títulos eu confesso que eu não decorei todos e é um sucesso né conta pra gente um pouquinho faz um resumo da sua trajetória como nadador tá eu comecei nas categorias de base aqui na escolinha da própria CEMEP na prefeitura de Presente Prudente fui doze vezes campeão brasileiro absoluto e absoluto é aquelas principais competições do país que são seletivas pra mundiais pra jogos pan-americanos e olímpicos fui campeão e recordista sul-americano fui seis vezes finalista em quatro mundiais que eu disputei gente não é pra qualquer um hein e não é fácil né Fernando o Fernando vai lançar um livro já já vou falar do livro segunda-feira agora aqui no Ibiza em Presente Prudente no Tênis Clube e no livro ele conta que ele começou com oito anos de idade eu já li claro eu já tô sabendo o livro ainda vai ser lançado mas o Fernando já me passou eu já tenho o meu e ele conta no livro que aos oito anos de idade ele tava assistindo televisão né e ele viu lá Gustavo Borges é isso e aí você falou eu quero ser igual aquele cara ali falou pra sua mãe é basicamente isso foi assim que começou esse seu interesse por essa área exatamente eu costumo pregar muito que as pessoas precisam de sonhos e esse foi o meu primeiro sonho foi quando eu vi aqueles atletas Gustavo Borges principalmente conquistando sua quarta medalha de Jogos Olímpicos e aquilo me deu uma emoção foi uma coisa muito que mexeu muito comigo me impactou muito forte então eu decidi olhei pra minha mãe eu lembro que eu falei mãe eu quero fazer isso eu quero ela o que filho eu quero nadar igual esses caras na televisão e foi um dia eu consegui acabei buscando isso e graças a Deus e muita dedicação deu tudo certo bastante certo na minha carreira independente dos contratempos gente porque foram muitos contratempos vocês acham que todos esses títulos aí oito vezes campeão e tudo isso que ele contou foi fácil não ele teve muitos imprevistos muitos obstáculos e isso não fez ele desistir ele mudou um pouco o foco né no futuro ele insistiu eu quero que vocês leiam o livro dá vontade de contar detalhes aqui no programa eu adoraria contar mas eu não vou atrapalhar a venda dos livros que você precisa ler gente porque já já a gente chega nessa parte do livro mas só conta pro pessoal de casa no auge da sua carreira você teve na verdade uma queda né uma queda brusca um problema sério conta pra nós foi em meados de você tinha quantos anos mais ou menos quando tudo começou meio que desmoronar na sua vida e você falou pô agora minha carreira acabou porque ele chegou nesse ponto chegou nesse nível é depois dos 24 né aconteceram várias várias coisas é acredito que a mais a mais impactante dela eu perdi minha irmã né uma fatalidade e impactou muito forte né na minha vida na vida da minha família mas eu decidi que depois daquele daquele baque meus títulos minha dedicação seriam pessoais mas também dedicadas a ela é gente porque não é fácil imagina você estar no auge da sua carreira e você perde um membro da sua família e demorou um pouquinho ele teve mais um problema também que foi com a sua mãe né que isso fez também mais uma vez o seu sonho ficar ali na gaveta exatamente mas é o meu sonho ele sempre veio comigo ele sempre me moveu mas acredito que assim pra mim não tem mais nada mais importante que minha família então são opções que a gente às vezes tem que tem que tomar e eu optei quando minha mãe teve um um probleminha de saúde aí já mais próximo um probleminha sério vocês vão ler no livro é e aí um pouco mais próximo agora no começo de de 2018 e aí foi quando eu acompanhei essa esse tratamento dela toda a recuperação dela e quando ela tava totalmente curada eu resolvi mudar um pouquinho o caminho gente e ele mudou foi drástico mas foi pra um bem maior eu tenho certeza que vocês vão gostar gente depois de tudo isso depois de todos esses altos e baixos literalmente Fernando não desistiu hoje ele inspira pessoas hoje ele é mentor esportivo ele não atua mais profissionalmente como nadador mas você tem agora esse trabalho como mentor esportivo que eu gostaria que você contasse aqui pro nosso público um pouquinho desse trabalho que é o que tá te movendo atualmente é o que faz você postar aquelas trazes inspiradoras no Instagram que eu gosto gosto de acompanhar sigam ele o contato tá aí na tela conta pra nós o seu trabalho hoje como mentor esportivo exatamente foi foi uma decisão que eu tomei no final do ano passado que eu gostaria de pegar toda toda a minha vivência 22 anos de natação toda a minha experiência todos os erros e todos os acertos e eu gostaria de passar isso veio muito forte isso pra mim que eu queria passar isso pra nova geração pra outros atletas não só da natação mas de todos os esportes da melhor maneira possível e ajudá-los a conquistar os seus objetivos e alcançar os seus sonhos da melhor maneira possível também muito legal gente agora eu vou mostrar pra vocês o livro Atitude Mude Seus Hábitos Mude Sua Vida esse livro eu já li a sua história e de outras pessoas que estão aqui porque são vários autores gente é muito legal cada capítulo é um autor o Fernando é um deles é um livro muito legal pra quem quer mesmo assim aquela aquela injeção de ânimo tá aqui vai ser lançado segunda-feira aqui em Presente Prudente no Ibiza Lounge Bar aqui no Tênis Clube conta pra nós quem tá em casa quer participar quer ler a sua história porque gente aqui ele só contou um pouquinho porque o capítulo dele tá bem interessante é uma história de superação realmente tem lá os momentos tristes mas também tem os momentos de glória e é muito legal pro pessoal de casa ler conta como faz pra participar desse lançamento e se não vir tem como comprar tem como entrar em contato com você você envia né como faz pra participar do lançamento quem quiser participar do lançamento pode me adicionar nas redes sociais no meu Instagram me manda um direct e aí eu coloco o nome na listinha também pode me mandar um WhatsApp que ele vai deixar aqui registrado e quem não conseguir vir me manda um direct também que eu envio o link de compra e faço questão de enviar pessoalmente com uma dedicatória personalizada pra cada um que adquirir o seu exemplar muito legal gente vale a pena eu adorei super recomendo a dica de leitura aqui do programa paparazzi e ó parabéns adorei a sua história gostei muito de conhecer e trazer aqui pro nosso público porque realmente é uma história inspiradora te desejo mais sucesso agora como mentor esportivo em todos os seus projetos obrigado eu que agradeço agradeço mais uma vez o espaço e estão todos convidados para o lançamento espero que quem adquiriu seu exemplar goste muito é isso aí gente continuem com a gente segunda-feira lançamento do livro Atitude com Fernando Ernesto aqui em Presente Prudente agora um intervalinho bem rápido e na volta tem mais programa paparazzi pra vocês não saiam daí Olá sou Cacilda Magalhães da Cacilda Tour de Presente Prudente hoje eu vim dar umas dicas de viagem vou falar de Serra Gaúcha falar de inverno esse friozinho maravilhoso um destino perfeito pra casais coisa romântica Gramado são nove cidades ela compôs nova cidade o roteiro sendo Gramado Canela Bento Garibaldi Carlos Barbosa Igrejinha Três Coroas Caxias do Sul e São Francisco do Sul e esse roteiro é maravilhoso Gramado é muito rico em belezas naturais e fora a gastronomia é um lugar que se você se come muito bem assim os preços legais de comida sabe dicas legais tem lá tem Noite de Fundir tem Garfo Bombacho Noite Alemanha e Gaúcha tem Café Colonial o meu roteiro quando eu faço eu coloco visitas em várias vinícolas fábrica de chocolate então assim você tem opção de degustação de vinhos de chocolate de compras é um lugar maravilhoso são quatro datas maravilhosas para se visitar pode ser o ano todo mas quatro datas que eles batem bem na Páscoa eles estão investindo muito decoração muito legal depois vem o inverno que é um inverno maravilhoso tem o Festival de Cinema que tem a premiação do Quiquito e o Natal Luz que é em dezembro que tem festival apresentação no Lago Jafinabir tem o desfile de Natal tem várias atrações então Serra Gramado Canela Garibal tem muito passeio tem Maria Fumaça tem muita coisa para você fazer uma semana que você fica lá você vai ter muita opção de passeios aproveitando para falar da minha data em julho é tradicional eu vou de 14 a 21 de julho o meu é rodoviário mas eu tenho aéreo também a data que você quiser ir para a serra eu tenho aéreo todo mês toda semana e o rodoviário meu é só julho e dezembro julho é no inverno e dezembro é Natal Luz que eu faço minha data de 14 a 21 de julho o meu pacote são 5 noites de hotéis tem todos os jantares o meu passageiro quando viaja faz essa viagem comigo ele volta satisfeito isso eu garanto pessoal essa foi a dica de hoje espero que tenha gostado venha na minha agência conhecer a minha agência tomar um café comigo e até semana que vem com novas dicas de viagens a simplicidade me fez chegar até aqui e hoje o meu compromisso é com o futuro acesse bonanzaagro.com e faça seu negócio chegar mais longe bonanzaagro seu amanhã é agora gente olha só onde eu estou na inauguração do hotel resort pet bicho solto aqui em Álvares Machado eu tenho certeza que vocês que são apaixonados pelos seus filhotinhos vocês vão adorar esse lugar é incrível eu tenho certeza que o seu pet vai gostar dá uma olhada nessa matéria e aí e aí Gente, olha só, estou aqui com eles, os proprietários desse lugar maravilhoso, vocês já viram as imagens aí, a Lu Espinhosa e o Leonardo, que é esposo da Lu. Gente, maravilhoso, vocês estão de parabéns por esse empreendimento, é lindo. Você de casa, que gosta do seu cachorrinho, que preza pela saúde dele mental e o bem-estar, o lugar é aqui, né? Gente, parabéns, muito obrigado por nos receber. Você também, muito obrigado pela sua presença, né? Eu amei, não tinha como eu faltar, viu, Leonardo? Parabéns, o lugar está lindo. Nós que agradecemos, sejam muito bem-vindos. Gente, eu quero contar, começar falando da PetSitter, que é uma outra empresa que eles administram, que eles são proprietários, que é uma inovação imprudente também, que é especializada em comportamento animal. Eles vão até a sua casa cuidar do seu cão, enfim, do seu gato. A PetSitter tem essa flexibilidade de animais, não é só cachorro. Mas conta pra nós da PetSitter, como que começou, há quanto tempo é, porque a gente não está na PetSitter. A PetSitter é uma empresa anterior a essa, que continua todo vapor, né, Lu? Com certeza, e a PetSitter também vai continuar. É, nós estamos realizando mesmo um sonho de verdade. É, tem três anos o nosso projeto. É, nós começamos com o conceito de comportamento canino. E aí teve muita resposta, nossos programas são funcionais. Ajuda muitos cães com problemas de comportamento, inclusive medo, é, algum tipo de trauma também. Depressão, que hoje atinge os cachorros também. Ah, com certeza. Isso, é verdade. E a nossa empresa, ela foi crescendo, crescendo, foi tomando proporção. E a gente foi atendendo a demanda de cada cliente. E aí existia a necessidade, né, de um serviço de cuidados dos cães, quando os donos estão ausentes. E aí a gente criou um serviço chamado PetSitter, né, que é atender os cães na ausência dos donos. O Babysitter, PetSitter, pegou a ligação. Exatamente. Então, assim, a gente faz relatório pro dono enquanto ele está ausente. A gente consegue passear com o cachorro, manter a ordem do espaço enquanto o dono está ausente, né? E o Leonardo estava me contando, gente, que foi nesse momento que eles perceberam a falta de um hotel pra cachorro, né? Porque os donos iam viajar, deixavam nos cuidados deles, eles iam até a casa cuidar. Mas, às vezes, o cachorro quer brincar, quer ter um espaço bacana também pra confraternizar com outros animais. E o Leonardo falou que foi aí que nasceu a ideia do Bicho Solto, o Hotel Resort. Isso, isso mesmo. Surgiu a necessidade, na verdade, né? A gente verificou em alguns casos que a pessoa se ausentava muitos dias por motivo diverso, ou às vezes precisa de uma reforma na sua residência. Às vezes até um intercâmbio e não sabe, né, onde deixar o cão, ou não tem a segurança suficiente pra deixar com um terceiro. Às vezes um terceiro que não tem um compromisso ou nem a qualificação necessária, né, pra ter aquele, que nem essa questão do relatório, mandar informação, foto, vídeo, ter um contato direto com o veterinário do próprio cão, né? Então seria um intermediário mais qualificado, seria a Pet Seater. Posteriormente nós vimos isso e estamos, né, com essa ideia de alavancar esse Hotel Pet na região. Inaugurando hoje, estrutura maravilhosa. Ele ia falar, fala da estrutura, Lu, porque tá maravilhosa. Gente, tem piscina, é uma piscina linda, inclusive, em formato de osso. Eu achei o máximo. Os elementos eu achei muito legal, porque já faz parte do nosso universo ali, Pet, e eles adoram, né? Nossa, é um contexto, né? Aqui foi criado pra eles, então entrou do portão pra dentro, é tudo deles. Então, assim, a gente atende também a necessidade de cada cão. Digamos que ele venha pra hospedar e ele tá tomando medicação, ele tem algum tipo de diferencial também nele, né? A gente atende todos conforme a sua necessidade. E o nosso foco é eles, o bem-estar deles, enquanto eles estão hospedados, né? É demais, gente. Aqui tem as baias, que é super legal. Tem a baia VIP, que você, por exemplo, tem dois, três cachorros na sua casa e você vai viajar. Ao invés de você contratar três baias, uma pra cada um, você contrata a baia VIP e ali fica os três, igual fica na casa mesmo, né? Porque em casa eles não ficam juntos, no hotel eles também vão ficar juntos. Você tem essa opção e tem a opção das baias individuais, né? Que você tinha me contado. É, geralmente a gente atende mesmo a necessidade do dono nessa hora, porque o dono chega e nos informa de como que é a rotina dele em casa. Digamos que ele não consiga ficar longe dos seus irmãozinhos, e aí a gente coloca todos numa baia VIP, né? O cachorro que precisa de mais cuidados, a gente consegue colocar a hospedagem aqui dentro da estrutura, aonde a pessoa que cuida deles à noite vai poder estar cuidando também. Sem contar que o nosso serviço é 24 horas de segunda a segunda. É um hotel, gente, é um hotel, resort, pet. Olha só, a gente tá falando das baias, mas eles quase não ficam nas baias, né? Porque tem uns espaços maravilhosos pra eles correrem pra lá e pra cá. Isso, agora eu vou falar o conceito do hotel. O conceito do hotel é uma hospedagem livre, aonde ele fica a maior parte do dia, do seu tempo, fazendo atividades recreativas, interagindo com nossos recreacionistas, né? Então, assim, é pra atender eles mesmos nesse sentido. E as baias, elas são somente pra dormir e pra se alimentar. E um horário de descanso, que é o horário que o sol tá mais forte, a gente costuma recolhê-lo. Serviço de pet shop também vai ter, que eu sei. Também, também, atendendo toda a região aqui, né? Até da área rural aqui, os nossos vizinhos, todos que nos procurarem, a gente vai atender justamente pelo tamanho da nossa estrutura também, né? São 12 mil metros quadrados. Então, muitos passeadores, muitas atividades, os serviços também, todos direcionados. A nossa intenção também, além da rotina da hospedagem, abrir as portas para os donos entrarem. Pra vir brincar, pra vir brincar na piscina. Exatamente, exatamente. Dá pra você alugar o passeador da piscina, brincar com os cães lá, tirar... Se o dono quiser vir nadar com o cachorro na piscina, você me disse que pode, né? Pode, pode, pode tudo. Tirar foto é muito legal essa questão das fotos, porque tá muito em alta hoje em dia, que os cenários são lindos, né? Isso. E aí a gente tem esse serviço, né? O serviço de ensaio fotográfico, com uma fotógrafa que a gente contratou, que é a Duda Medina. Ela deve estar aqui por aqui, depois você conversa um pouquinho com ela, ela merece. Então, a gente tem esse serviço aqui, e ele vai atender desde fazer altas fotos com os cães, a família inteira, enfim, eu quero que a pessoa vir e falar pra gente, mas a gente vai realizar o sonho. A gente vem a conhecer, então, Hotel Resort Pet Bicho Solto, aqui em Álvares Machado, do ladinho de Presidente Prudente, não tem erro, o contato tá todo aí na tela. Vem pra cá mais uma vez, parabéns. Vão curtir essa festa de inauguração, porque tá demais, sem dupla sertaneja, tem uma turma bacana aqui, eu sei que tá todo mundo ali te esperando. Muito obrigado e sucesso pra vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? De verdade. Muito obrigado. Até mais. Gente, continue conosco aqui no programa Paparazzi no SBT. Olá, tudo bem? A gente tá com uma parceria aqui com a Lu, já que ela tá inaugurando aqui a Bicho Solto, a gente também tá inaugurando um setor de pet aqui na Bicho Solto. Todo mundo que for estar hospedando pet aqui, né, ou deixar na creche, no passeador, pode estar comprando o ensaio fotográfico, que a gente vai estar oferecendo esse serviço junto com a Lu. E aí vai ser agendado esse ensaio fotográfico, então o dono vai dizer se vai querer e vai agendar. Os donos podem participar? Podem, podem participar também. Os donos, junto com o programa da Lu, que é o dono no Bicho Solto, podem estar participando nos passeadores também, fazer piquenique, aniversário, toda essa cobertura fotográfica que a gente tá oferecendo também. É, o dono, quando deixa hospedado, pode ter a tranquilidade de saber que tá num lugar limpo, bem cuidado, animal solto, que vai sentir menos estresse com a ausência do proprietário, então ele viaja tranquilo. O ambiente é muito arejado, muito espaçoso, muito confortável, então vai sentir muito menos a falta do proprietário. Aprovado. Muito aprovado. Espaço fantástico, muito bom, funcional e limpo. Um ambiente muito agradável. Obrigado. Então de parabéns os proprietários. Bom, queria primeiro parabenizar a Lucilene por esse espaço, e é um espaço totalmente diferenciado, inclusive a gente não vê um espaço desse no interior, né, então é diferente, né. Então a Matsuda veio aqui justamente enxergando esse diferencial de mercado que ela tem, esse potencial, né. Então nós viemos aqui também, nessa inauguração, para divulgar as nossas marcas, né, que a Matsuda hoje tem para oferecer para todas as raças, para cães e gatos, com as nossas linhas Vitamax, linha Nhaque e linha Thor, e os petiscos Nhaque e lançamento do biscoito Vitamax. Gostaram do programa de hoje, gente? É feito com muito carinho e é para vocês, programa Paparazzi, a versão eletrônica da revista Paparazzi, aqui no SBT Interior. Até semana que vem e bom final de semana. Tchau, tchau.